A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro da Vila Ivasaldânia, precisamente na sede da União de Moradores, onde hoje está acontecendo a eleição para a entidade. Vamos conversar agora com o Hilton, que é o presidente da comissão provisória, que está organizando a eleição. Hilton, a eleição tranquila? Graças a Deus, o processo de eleição aqui está tranquilo, está bem transparente e democrática. Como é que está a frequência dos moradores? Graças a Deus, está bem aceita, viu? A credibilidade aqui está muito boa e nós estamos esperando um público maior. Nós estamos aqui com, já votado já, as 300 pessoas, ainda tem a tarde toda, para a gente concretizar essa eleição tranquila, como eu já falei anteriormente, e vai dar certo. Vai dar certo. Conversamos com o Hilton, mostra ali a cabine eleitoral. Olha, alguns secretários e superintendentes compareceram aqui, já conversei ali rapidamente com o Walter. Aqui está o Christian. Christian, esperamos uma eleição tranquila, né? E que vença aquele que tiver mais votos. Sim, sim, hoje está acontecendo aqui na comunidade da Vila Ivasaldanha, uma importante eleição, que é a eleição comunitária, né? Então, nós estamos aqui também participando, né? Vários amigos aqui participando. E a gente espera, né, que vença o melhor, né? Que vença o melhor e que possa contribuir de alguma forma com a comunidade da Vila Ivasaldanha, que o bairro da Vila Ivasaldanha precisa de líderes e de representantes da altura do bairro da Vila Ivasaldanha, que é um bairro tão importante para a nossa cidade. Pereira, a chapa eleita hoje tomará posse em que dia? Nós tivemos organizado isso aqui com a comissão, junto com os candidatos, e decidimos que a posse será no dia 11, às 16 horas. A chapa, ela vem com o presidente, vice-presidente, ela tem que estar, esse registrado também, quem é o secretário, tesoureiro, ou isso não é a cargo do presidente eleito? Depois da eleição, antes nós tivemos a comissão de quatro membros, que são o presidente, o vice, o primeiro tesoureiro e o primeiro secretário. E essa é a composição da chapa que já tem que estar prescrito? Após a eleição, virá o candidato eleito com a sua comissão completa, que é o presidente, o vice, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, o primeiro secretário, o segundo secretário e os representantes da comissão dos fiscais.